GTA San Andreas e hoje eu vou te mostrar um truque muito simples que possibilita conseguir uma minigun praticamente infinita. Ela pode ser obtida a partir de um truque na missão de planejamento do Caligulas para o alto e avante e a única coisa que vamos precisar é da mochila jato, onde a esse ponto do jogo ela pode ser obtida na pista de pousa abandonada. Comece a missão, pegue o jetpack na pista e vá até o depósito militar. Aqui é necessário matar os guardas que protegem o helicóptero, tomando o devido cuidado para não ser explodido. Uma vez que acabar com eles, o jogo indicará um novo objetivo na minigun montada, então é só ir até o marcador, voar um pouco para cima e usar a minigun. E pronto, é só apertar para sair e você terá uma nova minigun, não exatamente infinita, mas com muita, muita, mas muita munição. Curtiu? Me segue aí para mais!